Com um trabalho sólido e com bastante continuidade, o Fortaleza, comandado por Vovioda, tem feito uma campanha excelente na Série A. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como a equipe geralmente cria suas chances e também marca seus gols. O Fortaleza de Vovioda é um time que marca muito dos seus gols em situações de transição ofensiva. Quando a sua equipe está sem a bola, recupera a bola e aí já parte para o ataque. Então, nesse tipo de situação, é um time muito bem treinado e é grande parte do vídeo que a gente vai ver hoje, porque é uma equipe que faz isso com maestria. Então, a equipe está sem bola ali contra o Cruzeiro, acaba de recuperar e já tem lado oposto atacando o espaço. Um passe ali diagonal para o jogador que está atacando o espaço e consegue definir a jogada e marcar um gol. Então, é um time que tem esses conceitos quando rouba a bola de forma muito clara. Novamente, a gente vê ali contra o Red Bull, o uso do lado oposto, sai da direita e vai para o corredor central. E aí, outra jogada sendo concluída ali em situação de um contra um com o goleiro para marcar o gol. Aí, contra o Palmeiras, uma situação de recuperação de bola, tira na pressão. Outra vez, o corredor central e aí a qualidade técnica do Lutiro para marcar o gol. Então, é um padrão muito claro esse uso de lado oposto quando retira de pressão. Os jogadores de lado oposto buscam sempre atacar espaço para criar essas situações de vantagem. Olha como o jogador tem tempo e espaço para poder concluir a jogada. Outra jogada contra o Palmeiras interceptada e aí já ataca rapidamente com fronte de um contra um. E gol com boa finalização técnica do Lutiro novamente, que é um dos pontos focais desse ataque e que tem tido grande ano de 2024. Aí, contra o Atlético Mineiro, um ataque ali às costas de lateral e uma finalização muito boa no gol. Então, olha como é um padrão. Recuperação no corredor esquerdo, lado oposto já atacando espaço, jogadores também entrando na área para ser opção. O Fortaleza é uma equipe que tem muito claro essas suas características, né? Tem uma qualidade física impressionante. Os jogadores de frente têm velocidade, têm força e conseguem fazer essas jogadas de um contra um que geram aí desequilíbrios no adversário. Novamente, um ataque ao espaço, o jogador preenchendo a área e o jogador também chegando por trás para finalizar, usando o espaço ali à frente da zaga. É uma equipe que muitas vezes não foca em ficar tanto com a bola e aí consegue explorar essa transição para o ataque, porque o adversário que geralmente está com a bola cede muitos espaços às suas costas. Então, consegue explorar bastante isso. Novamente, contra o Fluminense, jogadores atacando o espaço. Olha como rapidamente os quatro jogadores do Fortaleza chegam em terço final e dão opção também de passe ali para o portador da bola. A gente ressaltou a qualidade física dos jogadores do Fortaleza. Novamente, um ataque ao espaço ali, com muito espaço disponível e jogadores também chegando por trás, acompanhando a jogada. Quando o Fortaleza está com posse, posse um pouco mais estruturada, o Fortaleza busca muito esse movimento de ataque às costas do lateral, seja do ponta, seja do atacante, para já atacar em direção à área. E aí os outros jogadores preenchem a área para poder ser opção de cruzamento e para finalizar a jogada. Novamente, uma situação de ataque às costas do lateral, já em direção à área, para marcar ali um chute na trave, quase marcando um gol. Novamente, um ataque às costas ali no espaço entre lateral e zagueiro. E aí os jogadores chegando também por trás, para aproveitar o espaço à frente da área e finalizar para marcar um gol. Então é uma equipe que tem esses conceitos muito claros e tem uma qualidade para executar em termos de ideias. É um time muito bem treinado pelo Bob Joda e tem um time também, principalmente ofensivamente, com jogadores que conseguem desequilibrar fisicamente e com um bom entendimento desses conceitos. Retirada de pressão, corredor lateral, vários jogadores já na última linha, como opção para esse jogo um pouco mais direto, ataque às costas ali de zagueiro e lateral e uma finalização para fora. Novamente, o mesmo movimento, agora com o luteiro atacando as costas do zagueiro. É uma equipe que busca muito esse corredor lateral para situações também de cruzamento. O luteiro vai bem de cabeça, quase marca um gol ali contra o Cuiabá. Ataque às costas do lateral, entre lateral e zagueiro, com o jogador já se projetando em direção à área para poder criar chances com os jogadores ali em lado oposto e chegando por trás também.